Queiroz, construtora e MAG Trading apresentam Copa Unipam e DB Basquete sobre rodas 28, 29 e 30 de junho, no ginásio do Unipam Conta essa história pra mim, o senhor foi contratado pra fazer o serviço lá no telhado? Fui fazer o serviço no telhado, era dividido em duas pessoas 350 de um e 350 do outro Entendi Mas daí o cara não quis me pagar Um dos contratantes É, dos contratantes não quis me pagar O que ele falou? Ele falou que não ia me pagar Que eu não tava fazendo o serviço bem feito E eu tava fazendo o serviço, só que ele falou que não tava E ele foi tomar a frente do serviço Entendi, e você achou que ele tava querendo te dar o golpe? Ele tava querendo te enganar Ele me deu o canto, que ele falou que não ia me pagar E eu já tinha trabalhado dois dias E eu cheguei lá no serviço, eu saí era seis horas da tarde E aí o senhor me disse que perdeu a cabeça Perdi, passei Passei com uma faquinha de serra no pneu da moto dele Nos dois pneus? Foi Cortou os dois pneus? Cortei Aí me lasquei Eu tenho que ter que bater aqui na delegacia Mas aí você veio por conta própria aqui na delegacia? Foi Você falou assim, eu vou lá resolver esse problema É, porque eu não dei, eu não tenho nada pra dever pra anuncia Eu disse, eu vou lá Porque eu fiz isso aqui, eu sei que eu fui errado Perdeu a cabeça E também não é uma coisa boa Você faz o serviço, a pessoa não paga Não é assim que resolve Eu achei errado E agora tá aqui pra resolver? É, tamo aqui E você me disse que tá até com outro serviço O outro serviço tá parado Tô, tô até aqui Com a desempenadeira tá fazendo serviço Mas vai fazer Vou Vou, já até comecei O cara já revoquei um banheiro Agora só tem que rebocar outro do resto E aí